Oi gente, boa tarde. Hoje o meu passeio é aqui na Maratona Facebook, que é realizado aqui na Cufa, debaixo do viaduto de Madureira. Eu estou aqui com os instrutores, Douglas Jacó e Thaís. Eu queria saber um pouquinho de vocês, qual é a sensação de estar aqui, de estar apresentando um projeto lindo, que é o projeto Maratona. Fala um pouquinho pra mim. Então, o projeto Maratona Facebook é uma parceria entre a Cufa, o Facebook e a Estácio, com o objetivo de capacitar empreendedores e artistas de favela, pra que essa galera empreenda mais dentro das favelas e cresça cada vez mais, saiba usar as ferramentas do Facebook pra negócios. Então a gente tem como objetivo fazer a diferença na vida das pessoas. O Facebook deixa de ser aquela coisa de perder o tempo lá no dia, buscando a sobrevida dos outros, e usar como ferramenta pra negócios, pra crescer financeiramente e virar um empreendedor. deixar aquela coisa de patrão de um lado, movimentar a economia de forma, usando o empreendedorismo pra isso. E a gente começa a olhar diferente essa ferramenta, que todo mundo acha que pegar o Facebook é pra postar foto, pra escrever brincadeira, mas não é nada disso. É uma possibilidade de você crescer também, através de uma divulgação, através de uma empresa, né? Você pode, através do Facebook, fazer uma sua empresa, mostrar o seu diferencial dentro do Facebook. Lembrando também que tem um professor, como é o nome do professor? Professor Lobo. Professor Lobo, que foi maravilhoso aqui, que eu participei. Já tô com o meu certificado ali guardado, já pra tirar onda, né? Falar que eu fiz, participei do projeto Cufa. E agora a nossa pergunta é pra você, como é que foi participado do projeto? Maravilhoso, cara. No início a gente chega todo meio com vergonha, né? O que vai acontecer? O que eu vou ter que fazer nesse computador? Não sei o que vai rolar. E depois vai, tem aquela aula de apresentação de vocês, que vocês recebem com muito carinho, todo mundo. Passa as informações. É muito maravilhoso. Ano que vem, tomara que continue, e eu quero estar aqui de novo participando, se tiver uma outra, outro tipo, outra rede social, outra ferramenta, pode me chamar que eu venho, tá bom? E é isso, eu quero agradecer a vocês, foi incrível, foi muito bom, muito bom. Assim, quem não participou, perdeu. Esse ano que vem voltar, começa a pesquisar na internet, é Marabona Facebook. Que é gratuito, e é uma forma de você aprender melhor, saber utilizar as ferramentas que você pode melhorar até pra você mesmo dentro do Facebook, entendeu? Acompanhe as novidades lá na página, Maratona Facebook de empreendedores. E é isso aí, gente. Muito obrigado, e até o próximo passeio com o Júnior Bene. Lembrando que vocês têm que entrar lá no meu canal, no YouTube, é só digitar no Google, passeios com o Júnior Bene. Se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo. Valeu, tchau, tchau.